A democracia corintiana, o Corinthians, a torcida corintiana, particularmente a Gavião da Fiel, essa junção é que deu força a todo o movimento, a todo o processo revolucionário ali. E óbvio que isso era a expectativa de toda a nação, ou pelo menos boa parte dela, a grande maioria, aquela que não tem direito a voz. Então, obviamente que isso ocorreu porque falávamos a linguagem popular. Agora tem muito mais coisa atrás disso, quer dizer, aquilo não foi uma coisa de garotos, foi uma coisa séria, uma coisa de peso específico muito maior do que aquilo que nós imaginávamos. Tanto que talvez seja o movimento, o período de futebol, incluindo aí de todos os países do mundo, que tenha mais estudos sociológicos sobre, pelo peso que tem. Agora a visão de cada um desses estudiosos, de cada um desses cientistas, é diferente, depende da amostra que ele possa levantar. É difícil a gente que estava dentro do processo, mesmo aqueles que não têm acesso a todos esses estudos, possa quantificar isso. Mas, sem dúvida, dá para qualificar. Foi algo extremamente importante para o país e acho que para a sociedade contemporânea da humanidade, porque foi diferente, porque é um ambiente extremamente conservador e onde houve o nascedor de um tumor com características distintas daquela que é a realidade dele.